E aí galerinha no canal, trazendo um calo aí, o Budi Mup, do 205 Live, ele que chegou aí novo aí, o Budi Mup, do 205 Live, ele que era do NXT, fazia uma tagtinha, o NXT agora, ele também tava com uma stable, tinha um cara parecido com ele, e a Alexa Briggs, pessoal, também tava na stable que ele tava quando ele era do NXT. A gente tava com uma boa parte, mas ela tava com uma boa parte, mas ela tava com uma boa parte, e hoje ainda vai ter o carro aí pessoal o caldo desafio o que é o caldo suicida da tna o seguinte desafio aí foi o caldo suicida da tna e hoje mesmo vou estar fazendo esse carro aí e aí como combinado né pessoal que eu tinha falado com vocês que quinta e sexta seria o dia do caos a gente só fazer os caos certo mas amanhã eu vou estar postando moveset amanhã ou hoje mesmo vou estar postando moveset do esse superstar aqui que estou criando o do 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 de o do five live ele que estava colocando chance do Esse é o título aí... O título pessoal... O título FABLIVE Música Pessoal, o canal, as vezes eu fico meio assim, meio desanimado, porque o canal não tá tendo tanta visibilidade. Dá trabalho, gasta tempo pra fazer os caos, porque o canal tá sendo muito visualizado. Isso as vezes é bem chato, pessoal. Então, se vocês puderem aí fazer isso é por mim, ficar divulgando o canal a outros amigos aí, que tem conta no YouTube, vou ficar bastante agradecido aí. E aí E aí E aí 126 Logo E aí 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 Mete o dedo no like ai para ajudar Ajudar o canal pessoal Austrália Cruzou ai como eu falei para vocês